Bora Bill, bora filho do Bill, bora Bill Aqui o filho do Bill, ali é a mulher do Bill, aqui o Bill Bora Bill, bora Bill, bora Bill Bora filho do Bill, bora Bill Bora filho do Bill, bora Bill Bora filho do Bill, bora Bill Aqui o filho do Bill, ali é a mulher do Bill, aqui o Bill Bora Bill, bora Bill Bora filho do Bill Bora Bill Bora filho do Bill